Um homem de 26 anos foi preso em flagrante pelo crime de posse irregular de arma. A prisão e a apreensão ocorreram na área rural de Córrego Novo. Em uma casa e nas dependências da residência foram recolhidos uma espingarda calibre 36, uma carabina tipo rifle calibre 22, um revólver calibre 38, uma garruxa, 101 munições de alguns calibres, oito sacolas de carne. Segundo o suspeito, seriam de tatu e outros materiais como, por exemplo, sumbo e espoletas. O homem e tudo isso foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.